Quem não tem estudo, quem não tem conhecimento, não tem uma formação intelectual ou técnica, está completamente à mercê da própria sorte, em estado permanente de vulnerabilidade e refém do imediatismo. Portanto, é inegável o impacto positivo do auxílio emergencial na avaliação do governo. O que está em discussão aqui não é isso. O que está em discussão aqui é se essa é a única razão para o recorde de popularidade da gestão Bolsonaro. Será que isso não tem a ver com o fato de estarmos há 21 meses sem escândalos de corrupção no governo federal? Será que isso não tem a ver com o fracasso do isolamento horizontal sem critério, que se provou ineficiente em evitar o contágio, mas penalizou os trabalhadores saudáveis com a perda da sua renda? Será que isso não tem a ver com a frustração das previsões alarmistas dos especialistas sobre número de óbitos por Covid-19, sobre taxa de desemprego e sobre queda no PIB? Será que isso não tem a ver com a revelação de uma reunião ministerial privada, que mostrou um presidente genuinamente indignado e enraivecido com a prisão e a humilhação de cidadãos na pandemia? Será que isso não tem a ver com o superfaturamento e os contratos fraudulentos em plena crise de saúde nos dois principais governos estaduais do Brasil, que se elegeram às custas do bolsonarismo, mas mudaram de lado, ambicionando a presidência em 2022? Será que isso não tem a ver com os abusos do Supremo Tribunal Federal, que vêm interferindo indevidamente no Poder Executivo, além de ofender, de censurar e de perseguir judicialmente apoiadores políticos do governo? Será que isso não tem a ver com o fato de que os maiores adversários e detratores do presidente na política, na justiça, nos movimentos ativistas e até mesmo na mídia aparecem implicados em escândalos criminais e delações premiadas? Será que isso não tem a ver com o excesso de militância política na imprensa, que tem os seus dois maiores grupos de comunicação fazendo oposição sistemática e acrítica ao governo? Na emissora de maior audiência, chegaram a associar o presidente da República ao assassinato de uma parlamentar, mesmo contra todas as evidências noticiadas na própria matéria. No jornal de maior circulação, um editorialista publicou um artigo odioso intitulado Por que Torço para que Bolsonaro Morra? Atos contra o governo, realizados por vândalos encapuzados e armados de paus e pedras, foram rotulados como manifestações democráticas, enquanto as imagens mostravam esses delinquentes agredindo a polícia e atacando grupos com mulheres, crianças e idosos. Vocês acham mesmo que a população não percebe isso? Eu já disse e vou repetir, as elites, as elites da política, da justiça e da imprensa, estão conseguindo a proeza de transformar um dos homens mais poderosos do Brasil em uma vítima perante a opinião pública. Porque a tendência natural das pessoas é ter empatia por quem é atacado injustamente a todo tempo. Então, se você acusa um presidente de fascista e autoritário, mas ele defende as liberdades individuais do cidadão contra os abusos dos governadores e dos prefeitos, ele sobe. Se você fala que o presidente é inimigo da ciência na pandemia, mas a ciência erra de forma grosseira e gradualmente incorpora a visão original dele, ele sobe. Se você alega que o presidente não se importa com os trabalhadores, mas ele edita uma medida provisória que salva milhões de contratos de trabalho, ele sobe. Se você diz que o presidente é inimigo dos mais pobres, mas as políticas do governo beneficiam justamente os mais pobres, ele sobe. E se você fala que o presidente é um mandrião, um preguiçoso, mas a televisão mostra o cara trabalhando das 7 da manhã às 10 da noite, inclusive aos finais de semana, visitando diversas cidades pelo Brasil, inaugurando obras que estavam paradas há anos, bom, ele sobe. Ele sobe usando como escada todo o ressentimento, toda a inveja e toda a incoerência dos seus críticos injustos. A crítica pertinente é aquela que é justa, equilibrada, fundamentada em fatos. Mas vejam só, os fatos estão contradizendo as críticas e as opiniões. E para desespero da bolha, o povo não vive de crítica nem de opinião, o povo vive a sua realidade, uma realidade consistente.